Faz um bom tempo que eu não enfrento o doutor. Vamos ver né, como é que vai ser esse negócio. Eu ajustei o microfone aqui, eu espero que não dê ruído quando der altas gargalhadas. Vamos lá. Alva Maria. Eita danada. AAAAAAAH! AAAAAAAH! Háhá Háhá Gatando Háhá Ocay Está perdido! Está cumprido! Está cumprido, está cumprido, está cumprido! Está cumprido! Fiquei irado! Está cumprido! Vamos lá! 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 É claro! Oxi! Está cumprido! Sobe! E arroba a trafica! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Oh! 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 Ah! Hehehehe Hahahaha Eita Eita Hahahaha Tô indo ao lado Aaaaaaaaaaaaaa Eita Puxa, deixa eu pegar aquele Hahahaha Eita doido Eita doido Ele tá barato Isso tá tudo Deixa eu pegar a seguir Ei HA! Caralh visionary Uxei Olha lá Aí Deveu pra costa Nas costa dele Agora Pacão Zapa bem tranquilo Eu nunca acionava muito Bora Oh Ah 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 O que é isso? 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 O que é isso?